Me dá um F, me dá um E, me dá um R, me dá um D, é Ferdinando bem magrinha pra você. Se cuida Gisele Bündchen, Tom Brady vai ser meu. Tom Brady, meu amor? Só se for Tom Regis, Tom Gise, Tom Cavalcante, Tiririca, aí você tem essa possibilidade. O que houve, meu amor? Acordou a Marga? É, tá de olho nos meus gringos? Presta atenção. Cadê os gringos? É verdade. Tem mais brasileiro aqui do que no camelódromo da Uruguaiana, né? Na época de Natal. Tô falando, não tenho. Mas não tem problema não, que eu vou ali dar uma ciscada, é a mesma coisa que tô matando a saudade. Dois minutinhos, já acabou. Entendeu? Não fala nada de comer, não? Tenho noção do que eu falo agora. Não tem problema não, que aqui mesmo eu já mato a saudade, vou ali, como uma coisinha... Hum... Não fala em comer, não, Tereza. Eu tô louca pra comer aqueles hot dogs americanos, sabe? Com aquela salsicha bem parruda, pulando assim do pão. Mas não posso, eu tô de dieta... Tá de dieta aonde, viado? Perde conta de dieta, maniquim 76? Pergunta um negócio pra tu. Tu engoliu um fusca, fez... É um fusca certinho. Olha o recalque vindo. Desviei. Ridícula. Ridícula. Agora tu vê que eu vou ter inveja de você. Você tá com inveja do meu corpo, meu amor? Porque eu tô fazendo jejum intermitente, tá? Eu tô focada no meu green card. É só perder mais dois quilinhos que eu pego qualquer gringo. Aonde que perder dois quilinhos? Comendo cachorro quente todo dia. Eu não sei como é que você consegue gostar desse cachorro quente daqui. Cachorro quente era do Meia. Aquele pão que vinha com aquele tamanho. Mostarda, ketchup, maionese. Aí depois vinha... Aí queimou a campanha. Aí vinha o queijo ralado por cima. Purê de batata. Vinha aquelas coisas todas... Que tu tivesse amizade com o cara do cachorro quente, ele botava ovo de codorna. Dá mais dois reais vinha dois ovos. Cuidado, que se colocar mais uma ervilha aí, você explode, tá, meu amor? Tu não explodiu? Por que que eu vou explodir? Ai! É o que que é? Tropecei aqui na sua inveja, ridículo. Ferdinando, respira. Tá sentindo? Gente... Ó, cheirinho daquele bolinho de fumar da minha comadinha. Pelo amor de Deus, eu não posso com isso, cara. A dona Ju sempre me prejudicando quando eu tô de dieta. Aqui, respira. Tô sentindo, é muito bom, é muito bom. Tchau, tchau.